Os bandidos entraram nesta casa aqui, mas a polícia vinha logo na sequência. O cenário que a gente vê é o seguinte na tela. Esse aqui é um dos carros usados no crime. Carlos Alberto, você consegue mostrar por favor aqui dentro? Existem explosivos aqui e lá no fundo um maçarico. A gente não pode mexer, mas olha a quantidade de tiros nesse carro que foi envolvido, participou dessa ação lá no banco. Chama atenção que esse carro aqui não é um carro de luxo, mas ele é blindado. Dá uma olhada no vidro aqui. Bandidos estavam armados com fuzis AR-15 e também .30, aqueles de tripé da Atena, montado no tripé. A gente dá uma olhada aqui. Acompanha aqui por favor, Carlos Alberto, que a gente vai mostrar esse outro carro aqui, um Corolla, também usado na ação. Dá uma olhada as marcas de tiro aqui no vidro de trás da Atena. Os bandidos estavam escondidos na parte de trás da casa quando os policiais entraram. Eles estavam, não contavam que nós estávamos em número suficiente, com armas, equipamentos apropriados, em quantidade suficiente para uma ação dessa natureza. E aí no confronto pela quantidade, pelo treinamento, eles não tinham como sobrepor. Tanto que alguns, percebendo a superioridade numérica nossa, acabou se evadindo aí pelo fundo do imóvel. Aqui a gente já vê marcas de tiro da Atena, porque por esse corredor aqui, os policiais foram descendo e lá de trás, os criminosos atirando. E atiraram bastante. A gente vê aqui nas paredes, aqui no chão, Carlão, mostra a quantidade de cápsulas de fuzil. A maioria 556, 762 e também cápsulas da .30, uma metralhadora poderosíssima que os bandidos tinham. Do lado de cá, dá uma olhada aqui, Carlos Alberto, os tiros que pegaram do lado de lá, do lagrade, e foram arrebentando. Dá uma olhada aqui, Carlos Alberto, mostra, por favor. Este vidro foi estilhaçado. A gente não pode tocar ainda nessas cápsulas da Atena, porque a perícia ainda não esteve aqui. Mas a quantidade realmente impressiona. Para todo canto que a gente olha, tem cápsulas de fuzil, também de metralhadora. São vários calibres, tudo isso estava com esses criminosos. Quatro deles, da Atena, estão caídos, estão mortos aqui na parte de dentro desta casa, que foi alugada por eles. O proprietário e a esposa também vão ser presos, porque alugaram este espaço para esses criminosos. Quatro desses criminosos foram atingidos pelos policiais, estão caídos aqui, estão mortos. Os dois pularam aquele muro ali no fundo, passaram para a casa de trás e fizeram uma família refém. Durante quatro horas, até a negociação com a polícia, até eles acabarem se entregando, outros dois também teriam escapado da Atena. Olha isso aqui, olha.